Salve, salve o senhor, é assim! Pode participar! O time vamos lá! Uma hora em nome, pode estar aqui com vocês! E fazer um chão de ameaça! E de novo! E de novo! E de novo! De novo R&P! De novo R&P! Vem ação! Que nós estava derrotando! Que vem! Pode ter! Eu vou te treinar! Eu vou te treinar! Serina sobra! Já o escuta aí! Não compreendo o que você diria! Eu vou te irmão! Tô na correria! Seu guerreiro! É um apocalipse! É um apocalipse! É um apocalipse! Seu desabelo tá de volta! Fundo no áudio! Que ele te renova! Vou te apresentar em que você! Não foi assim! Abra o título! Esse novo desgraç! Esse é o moleque! Não mexeu em que o outro! Tá sobrado pelo graça! Um! Que você! É um apocalipse! 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 Que eu te apresento pra vocês! Em questão do histórico dele! Como é que foi o dia de hoje! O que a gente tá fazendo! É... Se apresenta pra gente por favor! Pô! Obrigado pelo carinho! Pela oportunidade de poder falar com vocês! Dexter! Oitavo Anjo! Certo? Ou como queira! O Marcos Fernandes de Almeida também! Tá em casa! É isso aí! É... A gente vai fazer umas perguntas pra você agora! E... Em relação ao cenário atual do rap! É... Você acha que... O cenário atual tem que ser distanciado... Da verdadeira essência do movimento hip hop? Eu sou um cara suspeito pra falar dessas coisas! É meu! É... Eu sou um cara que eu canto rap desde os anos 90! Certo? E eu gosto muito do que eu faço! E da maneira que eu faço! Entendeu? Acredito que algumas pessoas... Alguns rappers na verdade! E algumas rappers também! Estão se mudando foco! E estão achando que é brincadeirinha! Que é oba-oba! Não é oba-oba! Hip hop é uma cultura séria! Que salva vidas no mundo todo! E... E sinceramente! Profundamente! Me entristece! Quando eu ouço uma música dessas pessoas! Só falando sobre maconha! Buceta! É... Drogas e afins! Moro? Não gosto! Não respeito! No sentido de que... Não entra nem na minha casa! Sim! Certo? Acho que você me perguntou isso num dia que eu não tô muito bom pra responder isso! Mas essa é a resposta real e verdadeira! Sim! Né? No outro dia talvez eu nem respondesse essa pergunta! Pedisse pra você pular pra uma outra! Mas me indigna muito determinados assuntos que determinados jovens que estão hoje no rap abordam! Que estão fazendo rap hoje abordam! Tá ligado? Acho que a gente tem outras coisas pra cuidar! Outras coisas pra falar! A política no país tá uma merda! A condição de quem mora aqui onde vocês moram! Não é nada boa! Moro? E muita gente aí falando de maconha! E vamos que vamos! E aí se aquilo aquilo outro! Ok! Nada contra a maconha! Nada contra a bebida! Eu também bebo! Moro? Mas eu sei beber! E não fico promovendo a bebida por aí! Jamais faria isso! Quando eu encontro um jovem no meu show, a primeira pergunta que eu faço pra ele é como ele está indo na escola! Acho que esse é o mais importante! Nosso país precisa de uma juventude alerta! Atenta! E não uma juventude emburrecida! Moro? Ou burra! Certo? Não é disso que nós precisamos no momento! E em momento algum! Eu... Eu gosto quando as pessoas... Eu gosto de ver quando as pessoas estão preservando as suas vidas! Moro? E não se matando! E eu acho que essa juventude infelizmente está fazendo isso! Moro? E tem músicas inclusive do rap contribuindo pra isso também! Isso me chateia muito! É isso! Obrigada! É... E assim no geral, como é que se avalia essa cena atual? Então... Eu acho que... Existem pessoas que... Que tem uma seriedade no trabalho! Que não estão interessadas... Em ficar... É... Dissolvendo essas coisas! Entendeu? Ou... Oferecendo essas coisas! Através de uma música que serve pra... Pra fazer revolução! Não é mesmo? Tá ligado? Eu vejo que tem muita gente boa também! Independente... Tem muito cara da... Que começou... Na minha geração de rap também tá... Cantando merda pra caralho! Entendeu? Mas... Também tem muita gente boa... Que começou agora! Que... Que... Que tá aí... Nessa chamada nova geração! Tem muita gente boa! Moro? Eu tô ouvindo um cara chamado... É... É... NP! É um cara muito bom! Eu gosto dele! NP é vocal! Gosto dele! É um cara bom! Moro? Eu tô ouvindo síntese! Gosto do síntese! É bom! Então assim... São pessoas que... Tão agora aí... No cenário atual! Gosto muito de um cara... Chamado Tifu! Arnaldo Tifu! Lá de Santo André! O Arnaldo não é tão novo assim! Mas ele é um cara que tá aí... Né? Ele tá aparecendo mais agora! Até porque ele faz show que tá aí! De tal! Então eu gosto muito do que o Arnaldo Tifu escreve! É um cara que tem uma consciência do que tá escrevendo! Sabe? E assim... Também não sou professor de ninguém! Entendeu Patrícia? Também não sou professor de ninguém! Também não sou mestre de ninguém! Eu sigo a minha vida! Eu sou mestre da minha vida! Entendeu? Mas eu tive mestres! E eu os respeito muito! Certo? GOG! Mano Brau! Ed Rock! KLJ! Certo? X! DMN! LF! Enfim! E tantos outros nomes! Que sempre me trouxeram coisas boas! Que sempre me disseram... Dexter! Leia, se informe, se atualize e decore! Morou? Não ficava me oferecendo outras coisas! E eu vejo que a nossa juventude infelizmente tá cada dia mais... Cedo se afundando! Na droga! No álcool! Morou? Na desinformação! Na mão da polícia! Na mão do crime! Morou? Então assim... Cada um faz o que quiser! Mas... A minha lei de raciocínio é outra! Eu quero falar das pessoas... Sobre ódio! Mas é de um ódio que eu sinto... Em relação a essas regras que existem no nosso país! Que não visam... Regras e leis, né? Que não visam... A melhora do nosso povo! Morou? Então é desse ódio que eu quero falar! Não é do ódio contra o outro! Sim! Morou? Eu quero falar de coisas sadias! De coisas boas! De coisas importantes! De coisas que alertem essa juventude para o que está acontecendo! Morou? As nossas crianças... Crianças! Mulheres! Crianças! Estão ficando grávidas cada vez mais cedo! Morou? Os nossos jovens! Os nossos manos! Estão indo presos cada vez mais cedo! Tá? A cadeia não é lugar para ninguém! Essas crianças! Esses jovens! Esses adolescentes! Eles têm que estar em liberdade! Estudando! Trabalhando! Dando orgulho para o pai e para a mãe! Sendo pessoas importantes! Dentro da sua comunidade! Dentro do seu bairro! Dentro da sua rua! Dentro da sua casa! E não dando trabalho! Morou? Quantas mães mais a gente vai ter que ver chorar! Ou chorando! Porque perderam seus filhos! Com 13, 14, 15 anos! Morou? Então eu me preocupo muito! Estou muito preocupado! Não vou salvar o mundo! Não vou salvar o mundo! Mas... Todas as vezes que eu sento para escrever! Que eu... Eu sento em uma cadeira no sofá! E pego um papel na caneta para escrever! Eu tenho essa preocupação! Morou? Como tantos outros rappers também tem! Então nós estamos aí! O cenário atual é esse! Nós estamos aí! Está acontecendo! Estamos fazendo! Como sempre estivemos! Morou? Talvez não mais na mídia! Talvez nem estivéssemos! Ou nunca estivemos na mídia! Tanto quanto as pessoas gostariam que nós estivéssemos! Morou? Mas nós estamos aí! Sabe onde? Nas cadeias! Nas escolas! Nós estamos! Sabe onde? Nos campos de futebol da Várzea! Nós estamos! Então o verdadeiro rap está lá! Está aqui ó! No Centro Cultural do Grajaú! Certo? Estamos aí ó! No Cine Quebrado! Estamos aí nessa entrevista! Estamos falando isso! Eu estou aqui representando! Milhares de pessoas que querem ver! Que querem ver! E querem ter! E estão fazendo! Desse mundo muito diferente! Morou? Eu acho que falta um pouco de preocupação! Para quem está começando a cantar rap agora! Falta um pouco de preocupação! Morou? Uma frase que eu nunca esqueci na minha vida e que eu vou ouvir nos anos 90 foi! Leia-se informe, se atualize e decore! Antes que os racistas, otários, fardados, disserem o brato afiado e os seus melhores estorem! Estará tudo acabado! Muito obrigado meus professores Racionais MCs! Em especial Ed Rock! Muito obrigado! Música 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 E infelizmente a gente acaba não conseguindo fazer e entregar no prazo! Mas estamos fazendo e estamos trabalhando! Uma vez que vem agora, se Deus quiser, chega para vocês uma música nova! Letra do LF, do DMN, que é um dos meus professores! E mim ali também, meio que dando uma lapidada para que eu pudesse cantar! Uma honra poder interpretar a LF! E é uma música que tem essa preocupação aí que eu acabei de falar agora! Uma preocupação de aleitar essa juventude para tudo o que está acontecendo no nosso país! E esse single vai sair também com um clipe! Né? Tô louco para que esse trabalho saia! A produção do João Weiner, puta cara! Um cara que tem uma puta consciência política! E é um cara que certamente vai fazer esse clipe da maneira que eu sonho, que eu espero, que eu desejo! Ou seja, com muita responsabilidade! Morou? E com muita... Com muita ênfase em tudo aquilo que a gente está dizendo e em tudo aquilo que está acontecendo no nosso país aí! É preciso! Então... Aguardem! Eu espero que vocês gostem! Morou? Vai ser feito com muito amor e carinho! Antes de mais nada! E responsabilidade também! Sim! Você é muita referência! Com certeza vai ser muito foda! É... Uma outra pergunta agora é de... Assim, você como um rapper da velha guarda no caso, né? E da atual também no caso! Como é que é o seu posicionamento referente, por exemplo, o machismo dentro da cena do rap? O país é machista, né? Sim! Vocês estão bem! Vocês estão conquistando! Morou? É... Eu sempre tive mulheres trabalhando na minha equipe! Bacana! Eu acho que tem que ter! Vocês são muito detalhistas! Vocês são importantes para todos nós homens! Eu vou dizer o quê? A não ser que vocês tenham que estar sempre representando o que vocês representam! Vocês são a luz do mundo, meu! Mulheres no poder! É isso mesmo! Vamos que vamos! E eu estou aí! Sempre firme e forte com vocês, lado a lado! Obrigada! Por o que vocês precisarem! Mas vocês não precisam de mim! Mas se precisarem, estarem lá! Obrigada! Morou? Acho importante a luta! Quantas mulheres, né? São assassinadas por dia! Quantas mulheres são tidas... São alvos, né? De preconceito! Por serem mulheres! Por serem mulheres e mulheres negras acima de tudo! Também! Morou? Enfim! É... É uma luta que vocês também precisam travar! Diária, né? É uma batalha de vocês também! E vocês estão ocupando espaços! Só me resta estar junto com vocês! Como sempre estive! E bater palma, aplaudir vocês todos os dias, todas as horas! E dizer que se precisarem, eu sempre estarei com vocês! Morou? E a luta é nossa! Eu acho que eu preciso fazer o meu papel! Para que o outro humano veja! Pô! O Dexter ali! Pô! Ele foi um cara justo! Ele foi humano! Ele foi... Ele foi quem ele tem que ser! Morou? Ele foi educado! Ele foi respeitoso! Morou? E eu sou sempre educado e respeitoso! Independente de quem é o outro! Né? Sim! É um ser humano! Igual! Então eu preciso ser isso! Tem que servir de exemplo para as pessoas! Né? Enfim! É isso! Eu vejo a atitude de alguns rappers que me influenciaram para isso! O KLJ é um deles! O KLJ é um cara que tem isso com ele! O GOG também é um cara que tem isso com ele! Respeita muito as mulheres! E tantos outros rappers! E tantos outros rappers também! Então eu também... Eu também quero ser exemplo! Nesse sentido! Né? Eu também quero ser... Exemplo! Estou fazendo a minha parte! Com certeza! Com certeza! Firmes! Vivos! Vivos! Continuem desenvolvendo esse trabalho! É importante! Precisamos de vocês! Precisamos de pessoas como vocês! Porque infelizmente... Eu vejo cada vez menos pessoas com esse mesmo intuito! Com esse mesmo objetivo! Então... Parabéns! Eu que agradeço o carinho! Obrigada! Tamo junto! Valeu! Obrigado mesmo! Em vontade! Bebendo seus mãos, no centro da cidade! Rindo! E vindo! Jamais pra cá! Comarakorrendo! Anxiosas pra chegar! E não vou mencar! Na praia você é! Tudo igual! Contidão! Routineiro! Infelizmente natural! 2001! Foi o último momento em São ICO! Então! Continua na nossa!